Atravessando a ponte da amizade! Hoje vamos visitar Ciudad del Este. Ela é a segunda cidade mais importante do Paraguai. Localizada na tríplice fronteira entre Paraguai, Brasil e Argentina, tornou-se rapidamente um importante centro comercial devido à sua posição estratégica e à política de livre comércio. A inauguração da ponte da amizade em 1965 foi um fator decisivo para o surgimento de um fortíssimo comércio exportador, atraindo comerciantes e consumidores de toda a região em busca de produtos importados a preços competitivos. A cidade é conhecida por suas lojas de eletrônicos, roupas e outros bens. No entanto, também enfrentou desafios relacionados ao crime organizado e ao comércio ilegal, mas continua sendo vital para o comércio e o turismo da região. Boa tarde, galera! Tudo certo? Hoje passamos o dia na estrada, agora já são 13h30. Saímos de Ametista do Sul e em direção à Foz do Iguaçu. Agora está faltando ainda... 160 km para chegar em Foz. 160 km. Aqui 25 graus, dia bem bonito, sol. O sol realmente agora apareceu, o calor também. Nós estávamos vindo de semanas de frio lá em Caxias. Estamos aí. Agora 17h30, previsão de chegada em Foz. Vamos procurar o AirBee que a gente alugou, vamos ver onde é que fica. Já estou com o endereço aqui, as informações. Vamos nos instalar e mostrar para vocês. Amanhã acho que vai ser dia de Paraguai, dia de compra. Amanhã é dia de Moamba, no Paraguai. Dia de Paraguai, fazer umas comprinhas. Vamos ter umas compras que vamos fazer especialmente para o nosso canal, que vai ajudar na evolução e mostrar umas imagens melhores para vocês. Então, bora lá que ainda faltam 160 km. Bom dia, gente! Tudo certo? Dia de viagem, de passeio no Paraguai hoje. Estamos saindo, então. Saímos da casa onde a gente está acomodados. E agora estamos indo, vamos de ônibus de linha até a ponte e vamos atravessar a ponte a pé. Então, nós vamos mostrar para vocês como que é agora. Estamos aqui, todos ansiosos para essas compras no Paraguai. Vamos esperar o ônibus e vamos até a ponte e daí a gente vai atravessar a ponte a pé. Então, galera, nós íamos pegar o ônibus de linha, mas como estava demorando demais para passar, resolvemos chamar um Uber, super tranquilo, chamamos o Uber. Eu vim com os meus pais nesse aqui, o Douglas e a Isa estão no outro Uber atrás. E vamos atravessar a ponte a pé. Chegamos na ponte. A ponte está bem movimentada, movimento tradicional, né? Vamos atravessar a ponte a pé agora e vamos ver como vai ser agora aqui na entrada para o Paraguai. Vamos atravessar a ponte da Amizade agora aqui. Estamos atravessando a parte da Receita Federal, os carros, os carros identificados, né? Tem ônibus, tem van, tem táxi, né? Que atravessam a ponte também e tem essa opção de atravessar a pé. Hoje em dia a ponte foi toda reformulada. Eu já vim para cá há muitos anos atrás, onde a ponte não era assim, né? Hoje ela é toda coberta e as laterais também são protegidas. Então, é bem tranquilo. A gente até conversou com o Uber que nos trouxe. Ele disse que está bem tranquilo atravessar a ponte agora, a pé, né? E que, a princípio, tudo tranquilo. Chegamos, atravessamos, estamos no Paraguai, cidade leste. Gente, uma dica importante ao visitar o Paraguai. Evite aceitar ajuda ou pedir informações a estranhos. Evite até mesmo o contato visual. De preferência, visite apenas aquelas lojas conhecidas. E se, caso precisar de alguma informação, solicita para os funcionários dessas lojas. Há muitos relatos de extorsão, em que pessoas fingem ajudar, mas, na verdade, levam você a locais desconhecidos e só permitem sua saída mediante a um pagamento. Além disso, há uma grande quantidade de produtos falsificados à venda. Na descrição do vídeo, vamos deixar uma lista de lojas de confiança, onde você pode fazer suas compras em segurança. Nossa, a primeira parada vai ser no Shopping Paris. Vamos ver as compras à wishlist da Isa. Os shoppings são maravilhosos, super ar-condicionado, lojas chiquérrimas, lindo. Já a rua é mais conturbado, o movimento ali é mais difícil o acesso, o que torna mais perigoso também, né? Então, a gente procura sempre fazer compras em lojas especializadas, do que a gente quer, e em shoppings, né? Que daí, em shopping, você tem a segurança, o conforto. Tá bem calor hoje, hoje tá um dia... nós estamos no dia 18 de julho, né? Que seria frio, mas aqui em Foz sempre é mais quente. E vamos dar uma olhadinha agora aqui no Shopping Paris. E a pote Ultra tá quanto? 695 dólares para os brasileiros. E esse? Esse aqui não tem o preço. Tem ali, ó. 395 dólares. É o Série 9. Vai ser o Série 8, 168 dólares. Esse aqui é o normal. E, ó... E, ó... iPhone 15 Pro Max, 1.275. Deixa eu anotar esses valores. Na parte de 8,99. iPhone 13, 575 dólares. O 14, 570 dólares. O Plus, 1.255 dólares. O iPod Pro 12 polegadas, ele tá a 990 dólares. Com base de Natal dos rijos, o Homem 54, tá a 990 dólares. Ele tá a 990 dólares. Então é o único, ó... para comer. O Nath, 2, 13 ammo. Estas n разбas powers. Ser bem meglio. Vamos lá para ali. Aqui a gente está no Cell Shop, loja suuuper lotada, super lotada, férias da Estudio Escolar JBL Infantil, US$ 25,00 Vamos para as bebidas, olha aí a JP Chenet, US$ 10,00, espumante Espumante, Moscatel, Rosé, Monte Pascual, lá da nossa região, US$ 7,00 Xandom, US$ 10,00 Olha o Monte Pascual, Ice Oh Nadie como yo, tu nunca jamás, me dices que me quieres, pero no es verdad Nadie como yo, nadie como yo Cuando es poco trippy, trippy trippy push Johnny Canales cuando yo prendo la TV Mira que conmigo, baby, vas a aprender Cogemos en el trap, nena, ponte al revés Aqui nos dejo rique, tu eres poco miki Quiero un poco bota, yo le compro uno fiti De las tiki-stiki, le llamo a la Viki Me siento peririque Olha o preço dessa Champagne Dom Perignon Duzentos e noventa dólares Olha essa aqui Quatrocentos dólares Trezentos e vinte Pega uma caixa, amor, daquela gente, quatrocentos dólares Pra nós experimentar Eiiiis Tentos e vinte dólares Eiiiis Essa aqui tá Quatro Mil e seiscentos dólares Eiiiis Meu Deus, eu vou querer açaí, amor Eiiiis Acho que leva uma caixa Duas caixas dessa aqui pra galera bebe, amor Hora de almoçar, estamos aqui no Shopping Paris, a praça de alimentação É muito fácil achar locais para alimentação aqui na cidade leste Então a gente acha que aqui no Shopping Paris é a melhor opção Isso, shopping bem bonito, bem organizado, tem bastante opção Praça de alimentação grande, vou filmar para vocês E daí agrada todo mundo, tem Burger King, eu estou vendo lá e eu já decidi o meu Tu vai de Burger King e filha Nossa, não parece que tinha todo esse espaço aqui Olha quem vem lá Uhulalá Uhulalá Olha o tradicional brinde Vem fazer compra com nós em cidade leste Olha mãe, essa paleta que linda 8 dólares Olha essas cores Que linda, a gente vê a embalagem Linda, né? Um baita presente 8 dólares Olha as maquiagens, gente Paleta de maquiagem, sombras 17 dólares 8,99 Olha isso aqui, um trio de sombra escura Legal para a sobrancelha 3,99 Todos os produtos têm os testes também Ó Gloss labial 8,50 É assim, uma loja gigante S.A. Shop Ela é de importados O sistema da Vitória Secrets tem várias edições especiais Tá 18 dólares 16 dólares Os body splashes Bar Vanilla 18 dólares São de janeiro, 40 dólares. Os colheres da Tremante, 19 dólares. Aqui, não sei o que eu acho que é o olho. 20 dólares. 16 dólares. Olha, essa promoção aqui é uma promoção especial. É o kit Sebastian Dark Oil. Ele tem o shampoo, o condicionador e a máscara. Esse kit está valendo muito a pena, gente. 80 dólares. Sebastian também, shampoo, máscara e creme para pentear, 42 dólares. É a promoção daí. Produtos da Joico também. Kit completo ali, 43. Shampoo, máscara e condicionador. 41 dólares. 90 dólares. Olha essa, filha. Vê o preço. 123 dólares. Ó, aqui, 105 dólares. Linda. 180 dólares. 93 dólares. Bem clássica, né? 204 dólares. 204 dólares e ela está na promoção, essa. Olha que linda. Olha que linda. 296 dólares. 296 dólares. Estão com 20% de desconto. Oi, pai. 77 dólares. 77 dólares. E aqui na SA Shopping, você encontra desde produtos de beleza, cabelo, maquiagem, pele e também eletrônicos, eletrodomésticos, produtos de cozinha. Olha, olha, para casa, brinquedos, muita coisa aqui. A gente fica perdido, né? Até tanta coisa que a gente vê. Então, quando tu entra nas lojas, assim, nas lojas grandes, é essa tranquilidade, sabe? É bem tranquilo de comprar, é bem tranquilo de olhar. Tu pode andar tranquilamente, não tem risco nenhum de ser assaltado ou de ser, né, fazer filmagens. Isso é bem tranquilo. O que é mais complicado é a questão na rua mesmo, né? Que é muito tumultuado, o trânsito também, sabe? Daí isso complica um pouco. Outra coisa que a gente gostaria de aproveitar e lembrar para vocês é que, assim, os dólares, se tu vier com dólar para cá, sempre que for pegar dólares, eles têm que ser, eles têm que estar em boas condições, sem risco, sem rasgos, sem estar riscado, notas novas, sabe? Então, se, principalmente as notas de 50 e 100 dólares, porque senão eles não aceitam. Então, se, principalmente as notas de 50 e 100 dólares, eles têm que ser, 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 eles têm que ser. Imposto pago, hora de ir para casa ver nossas compras. Bora pegar um Uber. Mostra o teu novo aparelho, amor. Tô com certeza, hein, né? Deixa eu ver ele como é que ele é. Ah, eu já abri, amor. Ah, Estela é espectador. É. Uh! Que medo! Eu já abri. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri